Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música Quero começar Já pelo agradecimento Meu prefeito Canté A história Reservou a você Um lugar de destaque Não apenas em São Miguel das Matas Mas diria Que no Brasil Principalmente Porque sua história de vida Que se identifica bastante Com cada um de nós Com cada um de vocês Voltando a dizer Que a história Já lhe reserva um lugar especial É Com toda certeza Uma responsabilidade Passada à frente E para a qual Tenho certeza Miguelenses Todos Aqueles que acreditaram em nós No nosso projeto Que votaram em nós Mas também aqueles que não o fizeram Por qualquer razão Que não cabe discutir Seremos prefeito De todos Absolutamente todos Feliz também pelos nomes Mas independente de nomes Porque havia outras candidatas Mas pelo crescimento Da participação das mulheres Isso é uma demonstração Da sociedade De crescimento Já que Propugnamos Há tanto tempo Da igualdade De gêneros De raça Então isso para mim É importante Tivemos um caso Na volta do nosso amigo Léo Provando Que é possível Que as pessoas Tenham a possibilidade E a oportunidade De pensar E repensar Estão recebendo A sua comunidade E a população Como toda aprovou Temos Um outro exemplo Claro aqui Vimos que o nosso amigo Miku Está sendo abraçado Muito embora Já tivesse sido Candidato Toda oportunidade Mas foi um crescimento Vertiginoso Abraçaram a causa Aguardo vocês Aguardo vocês Então para logo mais A cerimônia Da nossa posse Criativa Tchau 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 Tchau